Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí de Binge Drive Roleplay pra vocês Manos, tamo aqui no servidor KRP né, mais uma vez, tô aqui com o Jubileu Salve galera, beleza? E galera, o negócio é o seguinte, hoje a gente tá de Fusca Porque a gente vai andar num mapa diferente aqui, tá ligado? É o mapa Jungle, esse mapa tem vários desafios na lama, cara Então tipo assim, a gente precisa de um carrinho mais preparado pra isso e tal E a ideia desse vídeo de hoje né, desse rolê É a gente, sei lá, preparar nosso Fusca pra andar aqui, tá ligado? Porque a gente precisa ter um carro pra andar aqui Eu até comprei o outro carro lá, só que aquele outro carro ele traçou um dianteiro Ele não dá conta de andar aqui não, então vamos preparar o Fusquinha pra isso Tá né, vamos ver o que vai dar É, motor traseiro e tal né mano, eu acho que dá uma ajuda né É, ele deve aguentar né, um pouco Talvez a gente vai passar um pouquinho de dificuldade em algumas partes Mas acho que a gente consegue né E se você curte essa série, já vai deixando aquele likezão né, pra dar aquela fortalecida Se inscreve no canal, o canal do Jubileu tá aí na descrição A parte 2 desse vídeo né, a continuação vai sair lá no canal dele Então se inscreve lá pra você não perder, beleza? A partir do momento que sair o vídeo aqui no meu canal, sai lá no canal dele também Então vídeo novo aqui é vídeo novo lá de BNG Drive Já fica ciente pra você ver na sequência, pode crer? É isso aí E vambora né, partiu Bora O Fusquinha aqui já tá com a maldade né, que a gente já deu uns rolezinhos com ele na cidade né O meu já tá até com um pneuzinho aqui, eu coloquei as rodas mais pra fora A suspensão ainda é original, mas ele já tem aí né, um carburador duplo, já tem nitro né O teu tem o que Jubileu? Tu lembra? Principalmente Com suspensão Aí o Jubileu fala assim, ah o meu tem 4 pneus, 4 rodas Tá faltando para-choque Tá certo Então, o meu tá com um motorzinho original, 1.1 ainda Aham Acho que a única coisa que eu mexi foi na suspensão um pouco, eu instalei o amortecedor e tal Mas tá tudo original Aham Você botou aqui o amortecedor nele, foi de corrida ou não? Não, original Simplesão Ah, você só botou o amortecedor, certo, não é verdade O carro vem sem amortecedor galera, quando você pega ele aqui Aham O que foi? O cara passou raspando aí e tu? Não O carro deu uma puxada aqui pro lado da pista do nada Vixe, tá possuído o Fusquinha Pois é, então galera, o meu Fusquinha também não tem muita coisa não, tá ligado? A gente vai evoluir nesse episódio, né, colocar várias coisas A primeira coisa que eu vou colocar no carro vai ser um pneuzão nele, velho Porque esse pneu aqui não dá não, velho, na moral É, eu também vou ter que mexer aqui no meu e fazer isso também Ô meu Deus do céu, velho Vamos embora, o Fusco é um carro que ele é muito resistente, né Você vê aqui que a gente deu essa porrada aqui, né Mas o carro tá de boa ainda, ó Tá andando Mais ou menos O seu tá de boa? O meu só curva pra esquerda Meu Deus, foi mal, velho Tá me chegando já, pô Na verdade, eu acho que esse lugar aqui não tem garagem, velho É só a missão Ai meu Deus do céu Caralho, jubileu Uma hora dessa, né, velho Mal começamos Quer restaurar, perder 120? Já que eu acho que vai cobrar até mais Que tá quebrado Vai, né Nossa, olha lá o jubileu Não vai ter jeito não Vou ter que reiniciar ele aqui Tá bom, eu vou contigo aqui, ó Vou reiniciar também Eu não conheço quase nada desse mapa, hein Cara, eu joguei aqui, mas muito pouco, tá ligado? É Então, eu sei chegar do hangar até aqui Só isso que eu sei, mais nada Que eu tive que aprender Porque tem missão Tem muita missão que entrega no hangar, tá ligado? E no... E tu fica, tipo, sei pra onde ir, tá ligado? Meu Deus, o que eu faço aqui? Ué, pera lá A minha missão tá mostrando pro outro lado aqui Ué, será que é a mesma missão? Relocate a Statue of Dragon to Jungle Rogue Island Eu acho que é Essa mesmo Eu acho que tem dois caminhos, a rota alternativa Quer ir por aqui ou por aí? Eu vou por aí, então Pelo seu lado Então bora Capaz de... Quando você começar a vir por aqui, ela já... Atualiza pra cá Atualizar pra cá, é Seria bom cada um ter ido por um lado Ver quem chegava primeiro Verdade, né? Fazer uma corridinha E galera É... O vídeo passado, né? Eu falei que ia comprar outro carro E, mano, eu comprei esse carro no vídeo do Jubileu, tá ligado? É... Se vocês não viram lá, tá ligado? Teve um vídeozinho que saiu lá Mostrando meu carro novo e tals E eu já até fiz algumas coisas nesse carro Só que foi em live, né? No vídeo do Jubileu agora Vocês vão ver meu carro de novo Meu carro tá ficando exclusivo no seu canal, tá ligado? É... É que é, né, velho? Aqui tá saindo só o Fusca Galera deve odiar já o Fusca Pô, cadê o carro novo? Ah, eu enjoei de andar é no carro novo na live lá, velho Mano, quem não acompanha as lives perde muito, velho Na moral É na Trovo lá, ó Já aproveitando a divulgação aqui Bola lá que as lives são da hora Eu já assisti também Não, o Jubileu, ele é o mascote da live quase já, né, velho? Eu não posso fazer uma live de BNG Drive Que o pessoal fica enchendo o saco Cadê o Jubileu? É isso aí, pô Não deixei de fazer live sem eu não, pô Pois é Caraca, velho Esse nitro é foda, né? Qualquer pisadinha que eu dou aqui Tipo, de quarta marcha com giro baixo Ele já dá torque risk já Fela da mãe E o cara passa a marcha no corte Ih, mano Esse toquezinho acabou de fazer meu óleo vazar, velho E o cara rodou Bateu Vou passar ele aqui Cabuloso, mano O Fusca, ele é um carro forte, tá ligado? É um carro que aguenta porrada Mas você não pode bater na traseira dele, não Porque senão já era Eu acho que eu vou botar um para-choque nele, velho Também Era uma boa Só pra aguentar porradinha, velho Porque, pô, não pode olhar torto pra aí a traseira dele Que ele já começa a vazar óleo, velho Eu dei só um toquezinho aí, né, velho Pois é Não foi nada demais Porque o freio do Fusca é ruim, né, velho Não dá pra parar Não dá freio ali, mas ele tá Trava a roda aí Vai arrastando É Tu já tá com freadisco com o teu Fusca, pelo menos? Não Todo tambor Caraca Eu não lembro se eu botei freadisco no meu, velho Eu acho que tá na frente só, tá ligado? Você tem o aplicativozinho de temperatura? Não, não tá Não coloquei ele Ah Eu tinha colocado da outra vez que a gente jogou Aham E aí, vai encarar mesmo a terra com os pneuzinhos ruins? Ah, eu tô com ele todo original Vamos ver Tem uma garagem ali em cima Se você quiser se prevenir, você tem dinheiro? Tem Será que é muito difícil aqui? Cara, eu acho que sim, velho A gente vai passar numa água ali na frente E eu acho que o Fusca nem passa não Com essas rodas original, viu? Vai querer arriscar? Vou até ali só pra ver como é que é É, vamos dar uma olhada, né mano? Vamos ver Se for o lugar que eu tô pensando, não vai dar pra passar não Nossa Ele precisa estar mais alto pra passar Aham Ah não, aqui é uma ponte, ó Achei que era dentro da água aqui essa parte Vamos ver, né? Você acha que é ali pra frente que tem que entrar na água Por enquanto, né? Ah, queria entregar essa missão e depois a gente ir passar na garagem depois, entendeu? Que aí já dava uma mexida, né? Já ganhava uma grana e já dava uma gastada, né? Ah Ah, acho que vai dar bom aqui, hein? Ah lá, ó Tá vendo a travessia ali na frente? Ah, tô vendo agora É, meu bro Assim, se quiser arriscar, vai estragar o motor, né? Onde quer? Aqui, né? Ah, vamos arriscar, né? Jubileu, jubileu Já tamo aqui Ai, ai, lá vamos nós gastar dinheiro Ó, pera aí, ó Dá uma olhada aí que tem uns lugares que é mais raso de passar, ó Tá vendo? Onde você tá vendo a... Tá vendo? Tem tipo umas areia, tá ligado? Onde você tá vendo a areia é mais raso Aham Vamos tentar então, vamos ver Devagar se começar Vai lá Ó Ele deu uma enchidazinha no motor aqui, mas esvaziou Então vai O ideal é manter o giro baixo, jubileu É Que aí o motor não enche d'água, caso ele comece a beber Se ele começar a beber, tipo, tem que dar uma rézinha nele Ó, aqui vai dar uma afundada Ai, vai, 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 vai Passei tudo de segundinha Tudo de segundinha Aí, ó Top Rapaz Tá louco A primeira vez que eu fui passar aqui Eu... Eu foguei o Fusca Não deu muito certo não É só passar com cuidado ali Igual você falou nas partezinhas que são mais rasas que é de boa É Vou fazer a volta agora aqui Entregou aí? Deu certo? Deu 800 conto Top Vamos lá Só vou ter que reiniciar aqui o meu... O meu volante Rapidão, acho Eu vou atravessando aqui Porque... É, não para não Eu já entrei, né, véi? Não para não Deixa eu... Só vou desconectar aqui ele e conectar de novo pra calibrar Beleza Aí, passei, suave Esperar aqui Pô, tava dando um monte de volta aqui no volante e ele não tava virando quase nada Tu não tá com fome, não? Ah, deixa eu ver Esse é o efeito da fome, galera Pra quem tava com a dúvida aí, ó Pois é, cara Olha lá, jubileu, você consegue Nossa, que agonia que dá, véi Do Fusca parar de funcionar É, eu tenho que ir pra garagem, véi Porque eu... Eita, pô, não é que não Pera aí Pra cá, aqui atrás É Porque o meu motor já tá vazando o óleo tem um tempo, né? Então daqui a pouco A situação fica difícil Eu vou te falar, cara Esse aqui no jogo Acho que esse é um dos carrinhos mais... Como é que fala? Mais durável, mano Mais resistente, né? Mais resistente, é Cara, você anda com ele sem óleo A temperatura, você pode andar com a temperatura lá Quase fervendo De boa, mano Anda com ele sem radiador Ele já vem sem radiador Você nem precisa instalar Nem precisa instalar, cara Ele é... É de boa Tem que desgastar dinheiro Pois é Nossa, eu tô vendo que eu tô aqui me matando, mano De... De virar o volante É Achei que tava bugado, mano Esqueci da pra cá É a fome, cara Você fica com fome no jogo Daí o... O jogo te faz Ficar com fome na vida real também De tanto que você tá virando o volante aí Pra conseguir fazer uma curva Eita, poxa Fica zoadão, mano Fica muito difícil E parece que tá bugado, né? Isso aqui é foda Engraçado que eu já... Né? Meio que sabia já disso Caiu no bait E aí você acaba esquecendo, né? Que loucura, mano Tô procurando aqui um... O problema vai ser um lugar pra comer, né? Ali na frente, ó Tá vendo? Lá embaixo Mas eu vou passar na garagem primeiro aqui Porque eu não quero arriscar, velho Tá, onde que é a garagem? É aqui atrás Chega aí Nem vi você descendo Não, eu não desci não Ah, não Não Pera lá É eu aqui Lá direito aí Passou? Não Atrás de você, pô Mas será que você não tá me vendo? Ah, nossa Eu aqui, ó Eu vi alguém passando ali Eu achei que era você, tá ligado? Era não Outra pessoa passou ali Eu tô achando que você tinha ido pra lá Não pode crer Bom, então eu vou fazer o seguinte aqui, cara Eu vou dar uma mexida no Fusca Já vou trocar aqui as rodas Vou dar uma mexida aqui no meu Foda que eu botei as rodas aqui, né? Aí ficou atravessando, né? Será que não tem um paralamazinho que melhora? Ó, tem o traseiro igual o meu Que ele é pra off-road Tá vendo? Que ele é mais Mais larguinho e tal Mais aberto Tô vendo O dianteiro tem também Tem? Será que é caro? Deixa eu olhar aqui Deixa eu ver o traseiro aqui, ó Qual que é esse daí? Ah, off-road Hero right fender Nossa senhora 425 pontos Vai, vai Eu vou botar, mano Vai ficar legal Tá, coloquei aqui Deixa eu ver o da frente O da frente também Off-road, ó Legal, mano Não tinha dinheiro? Não, velho Nossa Nossa senhora, viu? Aí, triste agora, hein? Peraí, peraí Deixa eu te mandar aqui um pouco de dinheiro, então Aí você consegue spawnar seu carro de volta Senão você vai ter que pegar o... Não, mas o... O fusquinha... Acho que dá pra spawnar ele, pô Mas só vai... Acho que você vai... É, tenta aí Ó, spawnei ele zoado Beleza Eu vou... É, que eu acho que você não vai conseguir spawnar a configuração, entendeu? Se você não tiver dinheiro É, eu tô com 444 aqui Eu não sei nem por que que não deu Eu acho que era 450, eu vacilei Então deve dar pra ir Aí, deu bom Ah, então fechou Eu vou... Eu vou economizar aqui no meu Vou mexer só no... Vou trocar só o pneu, né? Vou deixar essa roda aqui mesmo, por enquanto E... Fazer alguma coisa aí da hora Vamos ver Cara, tem... Tem um pneu aqui Só que ele já tem aquela medida diferente, tá ligado? 28 por 8.5 Sabe aquelas medidas de pneu... Eu acho que o meu é um DCI Quer ver, ó? Então... Eu acho que eu vou botar ele pra ver como é que fica O meu é esse mesmo É igualzinho É 28 por 8.5 Ah, então já deu bom Vou botar isso aqui mesmo É, e o meu paralama dianteiro aqui Vai ter que ser esse mesmo Vai ter que fazer Por enquanto Eu acho que eu sei que eu vou fazer aqui Pneu dianteiro Puts, qual que era o meu pneu agora que eu não lembro, véi? Ah, eu ia tirar o... Eu ia botar o menor, mas deixa quieto Eu não vou botar não Porque senão eu vou gastar de ir à toa Tem... Tem um aqui de... Será que não tem um offload menor? Tem um que é pra todo tipo de terreno Olha o terrain Deixa eu ver aqui Ele deve ser um pouquinho menor Eu pensei a mesma coisa Botar ele na frente e esse grandão atrás Aham É, ele é 205,75 Pô, mas 75 é grande, né? A medida ou não Não sei Ah, mas vai ser mais baixo que esse daí Com certeza Vamos testar aqui então Eu acho, né? É, então, né? É menor? Cara, eu coloquei ele Deixa eu acender aqui o farol pra ver se... E eu vou te falar uma coisa Eu não tô vendo diferença entre ele e o pneu traseiro, não Vixe Deixa eu ver aqui Parece que só mudou o nome Ah, o nome tá igual Você mudou o pneu? Tem certeza? Mudei Das rodas da frente 205,75 Ele é igualzinho o traseiro, véi Ué Estranho, né? Demais Ah, já coloquei e deixa ele fazer aqui Bora Vou botar aqui também Capaz dele ser melhor ainda que os traseiros Ele é um pouquinho menor Coisa mínima, assim Mas ele é grandão Vê se ele talvez é mais... Mais fino, né? Pode ser isso também Talvez ele seja um pouquinho mais fino É, ele tá de noite, não dá pra ver direito Então, deixa quieto Aí, troquei o meu aqui também E tu, colocou o grandão atrás? Coloquei o grandão atrás Beleza Deixa eu atualizar aqui Ficou doido, hein, véi Tua roda é massa É, ficou da hora, né? Eu botei essa roda ridícula no meu Roda suada aí A roda de calota, véi Vou colocar os vidros aqui nele, eu acho, também O que você acha? Uma boa, né? Deixar ele bonitinho Tá, tá tenso Não tem nem para-brisa Tá andando um para-brisazinho Eu acho que deve fazer alguma diferença em alta velocidade Para-brisa, sabia? Sim Porque ele, o PNG simula, né? Aerodinâmico também Pois é Certeza que faz Baratinho também, é de boa Ah, vou instalar uma parada aqui que vai ficar da hora, hein Agora é de noite Neon? Não Eu sou o Neon O Neon tá com o preço errado, véi Tem que tomar cuidado Ele é 5 mil Não é 500 conto, não Fui botar e me lasquei Aí, ó Agora sim, a gente tem farol Coloquei o rackzinho de teto, pô Ah, só Tem o Fusca parece que tem um farolzinho no capu, véi Tá rindo, ué Ué Que farolzinho é esse? É, atenção Porque eu queria fazer isso mesmo Eu queria arrancar os paralamas, tá vendo? Só que aí ele fica sem farol Aí tem esse capuzinho Que tem esse farolzinho pequenininho, tá vendo? Poxa Ele é o... Quer ver? Deixa eu ver aqui O que é o nome aqui da parada agora? Putz Aqui Ah, é o tipo C Caraca Vou botar ele também Aí, ó Foi da hora Ah, deixa eu ver Aproveitar que eu botei o rackzinho de teto Deixa eu ver se dá pra eu... Ah, não Não dá pra eu mexer aqui E ver se tinha alguma coisa pra eu colocar Pra aumentar aqui o espaço Cara, ainda... Ainda tá faltando o vidro da frente aqui do meu carro, não tá? Não tô conseguindo ver Eu não sei se já tá Um... Deixa eu ver se deu alguma diferença É, eu tô achando que não... Esse farolzinho aqui é só... Não, o farolzinho não dá muita diferença não É só luz de posição mesmo, tá ligado? É O que dá diferença é o de cima aqui que eu coloquei, ó O de rali É verdade Mas se eu não tem grana não pra colocar Eu vou colocar o nitro pra entrar mais tarde Boa também Vou botar pra entrar em 4.000 RPM E ainda vou dar um ganhozinho nele Vai dar bom, pô Aí, olha... Olha que chique que fica o fusquinho, ó Só com... Pra andar de dia Com a luzinha assim, só acesa Aham Da hora, pô Ficou legal mesmo Deixa eu ativar lá Aí, agora sim, pô Agora já já não gastamos muito E já tá bem melhor o carrinho Pelo menos o meu, né? Que tava... É... Top Nossa, eu preciso comprar alguma coisa pra comer aqui, tipo... Agora, né? Urgente É Bora lá no hambúrguer Achar onde que desce ali, eu não sei Sobrou dinheiro aí pra comprar? Sobrou? Eu tinha um pouco do dinheiro ainda que eu tava juntando, né? Pra comprar outro carro, então... Massa Ó, pra descer acho que é aqui, ó Nossa, tá muito ruim de dirigir Não tá conseguindo manobrar o carro, não? Não curva, cara Por isso que no começo do vídeo lá eu falei Nossa, cara O carro tá puxando, tipo... Aham Pro mato lá Foi isso É que eu curvei e ele não veio Só Então come bem aí Come até ficar cheio Aí, pô Pô, tem uma parada vencida aqui 130 Tilápia É... Mal cozida Tipo... Essa é boa, hein? Como é que fala isso daqui, cara? Tipo... Nossa É... Uma comida misteriosa Tô nem com medo de comprar isso Acho que vou comprar a tilapiazinha mesmo Mal cozida É Tá bom, hein? Melhor que a comida misteriosa Pronto Agora sim Bora E aí se voltou o seu volante? Ah, voltou na hora Tá zero Aí, pô Pô Agora sim Pegar a missãozinha aqui Beleza Sadofusca, ele sai fumaça, né? Independente de estar com o motor zoado ou não Ah, é? Isso é cabuloso Vambora Ué, você tá dando pro outro lado aí? Tá Não é possível, velho Toda vez Tá louco, velho Agora eu vou te seguir, então Cadê você? Só que eu vim pro outro lado Pro outro lado Ou então vamo lá Quem chegar primeiro ganha Vambora É uma corrida É Pior que Ele com essa suspensão original aqui Tá meio Meio zoada com esses pneus agora, hein? É, zoadaço Ele tá alto Tá tipo tudo instável Nossa, tu tá bem mais na frente que eu O caminhão mesmo Mas só que tu tá muito na frente Pera Putz, isso aqui faz uma volta Será que dá pra cortar o caminho por aqui? Caramba, freia, mano Tô louco Pô, acho que dá pra cortar o caminho aqui, hein? Será? Rapaz Ó Vamos tentar Ali tinha que dar uma volta do caramba, lá Vou por aqui pra ver Nossa, se isso aqui der ruim É, eu acho que Sei não, hein? Nossa, tá difícil segurar esse fusca, hein, mano? Mano, ele tá puxando pra direita aqui, né? Nesse lugar Tá puxando, velho Nossa, eu coloquei pro nitro entrar muito tarde O câmbio do carro é muito mal escalonado, velho Ah, você botou pra quanto, o nitro? 4.000 RPM Mas o carro não chega É Mas tá bom Eu vou, na verdade, eu não vou voltar isso aqui, tá ligado? Eu vou deixar assim mesmo Mas eu vou colocar um câmbio melhor no carro Ah, sim Já muda o carro Botar um câmbiozinho Parece besteira, mas o câmbio faz muita diferença Eita, poxa, passamos numa lama aqui Eita, poxa Caraca, vai atolar, vai atolar Eita, desgrama Eu ia falar, não para não, passa Não, o pior é que eu ia passar do seu lado Só que aí o que aconteceu foi que meu carro puxou pro seu rumo Ah Vou lamar só o sinistro aqui Sinistrão Ó, o atalho deu bom, né? É, foi doido Altas aventuras Essa parte aqui não é Essa parte aqui é editada, não é? É, parece que é Tem nada Tem até árvore atravessando o bagulho Ah, essa parte aqui foi Impressionada, eu acho Ó, que doideira o castelinho Massa, né? Acho que eu nunca vim aqui Aqui eu também não tinha vindo, não Deve ser nova essa missão aqui Caraca, olha o lugar de entrega Cuidado, cara Mais um pouco, não bate em mim não Não, não vou bater não Pode ficar tranquilo Um toquezinho já era Eu fui do ladinho ali pra não bater em tu Aí tu quase se matou aí Ih, rapaz Quase Nossa, pera lá Agora lá Começou a próxima corrida pra tu aí? Começou Só que eu não sei como é que eu vou sair daqui Vixe Maria Vai lá, tem que ser devagarinho Vai lá, liga uma corda no meu carro aí Pera aí Vai dar bom, vai dar bom Eu acho Não cai lá embaixo não, velho Quero voltar sozinho, pô Aê, agora vem Vai na frente aí Fui Você tem que mexer alguma coisa aqui nesse carro No alinhamento Alguma parada Tá difícil controlar ele Acho que é o pneu macio Nossa senhora Deu ruim? Não, eu vou ter que restaurar o carro aqui, velho Bateu na ponte? Meu Deus Bati, velho Bicho burro, velho A partir de agora eu não vou fazer isso mais Bora Bora Já vou vir embalado aqui nesse atoleiro Mano, o carro joga pra todo lado Joga mesmo Nossa, cheio de atoleiro do nada, né? Né? Mas vou te falar Dá hora em jogar aqui nesse mapa É massinha, né? Será que tem alguma missão por aqui? Eu acho que eu vim aqui uma vez e tinha Ó, aqui tem uma... Um posto Pouso de gasolina Nossa, vou até aproveitar em abastecer Porque acho que não deve ter muitos postos nesse mapa não É verdade Tanto é que o posto aí você vê que não é um posto, né? É Uns galão de suprimento aí, ó Tipo isso Aí tá, já encheu o tanque Encheu o tanque aqui também Ó, eu vi a setinha ali, ó Lá atrás Vambora Ah, funcionou A paradinha Eu abasteci Encheu o nitro Ah, o meu também Bom demais Pra trás Vambora Ah, o seu tá mandando pra direita? Ah, é Foi igual o seu agora? Foi Tá aqui em fim, né? Vou pisar fundo Vambora Mas ele ficou bem manco com esses pneuzão também É, dá uma pesada no carro boa Dá uma pesada E o meu não chega na faixa do nitro Três anos Eu boto a terceira Ô, meu Deus Eu falei que eu não ia bater mais o carro, ó Já bati E tudo quase morreu aí, né? Fiz a mesma cagada Mano, o carro fica estranho demais Mas de boa O carro tá andando aqui ainda O seu danificou muito? Não, tá de boa, eu acho Eu saio da segunda Coloco a terceira Aí ele entra na faixa morta Você tá com um câmbio de quatro machas? Então eu vou trocar esse câmbio, cara Vou botar o de seis Cabulosão lá Eu quero ver Você que vai voar abaixo Aí sim Ou será que eu mexo com suspensão? Aí que tá, né? Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu boto um câmbiozinho de cinco machas Aham Que é mais barato Normalzinho Só pra ficar mais Mais de boa, né? E dou uma mexidinha na suspensão, talvez É Mas é uma boa também, né? Bota esse câmbio de cinco machas aí Acho que Eita, eita Nossa Acabou Ah, eu vi só um Só um estrago no retrovisor, velho Tá funcionando Pera lá Nem vi quantos cavalos que dá meu fusco Deixa eu ver Eita, vai Olhando 149 cavalos, tá? Ó Na hora que o nitro entra Mano, eu te falo que capotou e ainda tá andando, velho Aí sim Nossa senhora, velho Teu carro tá Pra mim ele tá andando com a roda da frente solta aqui, tá ligado? Aham Ah, vai ser entrega aqui já Ah, essa entrega é no meio da ponte aí Cuidado, viu? Porque aqui é traiçoeiro É tipo uma barragem, né? É Agora daqui eu não sei onde é que tem outra entrega não, velho Tem que voltar Melhor, né? Faça ideia também Eu acho que deu uma falta de óleo ali, hein Tá vazando óleo o motor aí? Nossa, o meu motor tá Acendeu todas as luzes aqui de temperatura Foi daqui, né? Que a gente veio Foi A 135 graus Vixe Maria Eita Vou ter que reiniciar, não vai ter jeito não Vambora Nossa, o Fusca, ele realmente Você bate ele de frente, ele acaba com a suspensão E o tanque de combustível também Nossa, vazar o combustível é foda, hein? É Perder todo o investimento Pior que você perde mesmo, né? Aí você vai spawnar o carro depois Cadê o combustível? Às vezes você não se dá a conta, né? Vai ver, já não tem mais nada Quer ir lá naquele castelinho, pegar outra emissão? Ele é bem ali do lado, parece Vambora Vambora Aproveitar pra comer um hambúrguer aqui Que agora eu tenho dinheiro pra comer Quando você comeu, eu tava sem grana Eu não podia comer também Vou pegar a tilápiazinha aqui, ó Braba Passa ali na garagem, dá uma reparada no carro É bom Eu tô precisando Deixa eu ver aqui Quanto que custa um câmbio, cara? Que eu tô agoniado Câmbio de 5 marchas, 910 É O outro é o Speed Manual Ele é 3.450 Acho que eu vou ficar no de 5 marchas mesmo Deixa quieto o outro, né? É o melhor que eu faço E aí, pra melhorar um pouco minha situação aqui Vou botar pra ativar o Nitro a 3.800 RPM Aí E aí melhora um pouco a situação E aí coloca um pelinho a mais, né? Não dá, velho Não consigo, cara Tem que deixar o carro mais forte um pouquinho Pior que a gente falar Vamos economizar Mas não dá certo Não dá, né? Dá uma mexidinha Esse rack de teto é muito caro? 900 e alguma coisa Onde é que ele fica aqui? Deixa eu ver Roof acessório, né? É Off-road rack É É mais uma missão Eu pego ele Eu queria saber Por que que essa porta minha Tá abrindo ao contrário Sendo que eu tô com a Uma certa aqui Deixa eu ver Quanto que é o para-choque Eu acho que eu vou meter o para-choque, hein? Para-choque traseiro? Eu vou botar um traseiro dianteiro Pior que Tem várias opções aqui de para-choque Eu não sei qual Bom, eu acho que o Type-C é o melhor, cara Meu Deus, é horrível É? Não bota ele não Caraca, mano É o mais barato? Eu ia falar que era o melhor Porque ele era mais barato Mas aí Meu Deus do céu, cara Olha que coisa feia Mas tá bom O carro é de rally mesmo Tá segura, é É E na frente eu não vou botar, não Nossa, mas que para-choque ridículo, velho Eu não sei qual que eu coloco Não coloco o C E aí? Eu acho que o melhor é o B mesmo, cara Porque o B é mais caro Então ele deve ser mais bonito Ai, que medo Vamos ver Eu acho que o A vai ficar melhor Ah, bonitinho esse aí, pô Cromado Pior que Se for parar pra pensar Ah, é Se for parar pra pensar O para-choque certo É esse aqui que eu botei mesmo Pequenininho É o para-choque De quem não usa para-lama O A é esse daqui, ó Tem que ser esse daí mesmo Que você colocou Sem querer eu botei o certo, então É porque é feio de qualquer jeito Não tem o que fazer Todos são feios, é É Acho que esse aqui fica mais Combinando melhor com Com o estilo do carro É Vambora A gente pega aí Não tá freando Não tá freando Não tá curvando Não tá fazendo nada Tá só existindo É Só tá altinho Dá pra passar em alguns barros aí Ah, eu joguei uma cambagezinha na frente Ficou melhor pra fazer curva, parece Mas continua molengão, né Tá, tá bem molengão O meu, a traseira do meu tá estranha Mas eu mexi um pouquinho lá Agora ele deu uma melhoradinha também Meu, agora deu 154 cavalos 153 Tá bom Esse mapa aqui não precisa correr muito também É verdade Mas é bom correr um pouco É Que vai ser Ixi Maria Não é bom não Tem que voltar aí Subindo em balas Ainda bem que eu consegui voltar Antes de entrar É Vai lá O segredo é não parar de acelerar, né O carro É Bota a primeira e vem Nossa Se eu não me engano Esse lugar aqui Jubileu É um lugarzinho intenso, viu Nossa, mano Jubileu, ferrou, véi E aí, quem vai primeiro Nossa Eu acho que não tem como entregar aqui não Como assim, velho? Não, não Tem sim, tem sim, pô Confia Ó Mano Confia, confia É pedra Então Ô, louco, velho Peraí, não É melhor ir pela direita aqui Mano Ih, carai Já tolei, já Eu acho que não vai dar pra entregar essa missão não, hein, velho Eu vou lá Eu vou lá, Jubileu Eu vou lá Vai dar bom, pô A gente conseguiu fazer essa entrega com o Fusca desse jeito Ó Chama 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 Entrega Entreguei, caramba E agora Agora o motor morreu O motor travou, Jubileu Mas a dignidade de entregar eu tive, cara Essa foi Tu vai tentar também? Ah, se você entregou, eu vou entregar também Peraí, eu vou restaurar o carro aqui Eu vou sair daqui agora, mano Eita, eita Nossa, não tem como Meu, você foi parar dentro da água É, então, né Não é uma missão muito lucrativa, né Porque Cada vez que o Fusca afoga é 120 pontos, né Mas valeu a tentativa Tem que puxar ele aqui um pouquinho pra ver Puxa na cordinha aí Eu tô feliz que eu consigo entregar E aí, será que eu vou fazer mais uma tentativa? Bom que tá ficando de noite pra ajudar, né Ah, é É, eu acho que eu agarrei aqui, hein Nossa, eu só tô vendo você levantando a água Ah, se teu motor travar de novo, tu puxa o carro e entrega a missão E depois puxa pra cá Fazer o quê, né Nossa, já que tá anoitecendo, não tá enxergando nada Vai, Jubileu Aí, ó Já Já era É proibido se arrastar, né Em longa distância Pois é Mas nesse momento aqui, acho que não tem proibição, não É o único jeito É Cara, eu falo Se a gente der uma melhorada no Fusca, dá pra entregar aqui de boa Dá Só que precisa de uma suspensão mais alta, né É Vamos lá Deixa eu tentar daqui Tu chegou a ver quanto que custa a suspensão? Nossa, que farol Acho que é uns mil e pouco Na fogo não Ah, não é muito caro não, então, né Ah Primeiro tem que colocar aquela suspensão wide, né Não, tem que ser a off-road Não, off-road Ah Off-road trailing Pô, mas a wide, né Não dá pra colocar uma suspensão melhor, não? Depois, um amortecedorzão off-road e tal Não, ela é mais pra pista essa daí Ah, só Que ela é... Como é que fala? Ela é mais larga, entendeu? Entendi Já que bateu meu escapamento aqui, agora aí, como é que tá? Agora o Ronco ficou top Ficou daquele jeito Ah, entrega, vai Entregou Só perdi foi a dinheiro Ganhei 300 e alguma coisa Ganhei 300 e perdeu 900 conto aí É Restaurando o carro Aí Aí, ó Sofrimento, hein Né Não sei se por esse lado é melhor, mas vamos por ele Você vai na frente, eu vou iluminando É, apaga Acende e apaga o farol aí, que pra mim tá apagado Foi? Aí, agora sim Tá, poxa Ficou de dia aí? Ficou de dia Se não fosse a sombra do meu carro Eita, poxa Então, né Eu acho que... Meu carro afogou Eita, vai afogar o meu também Desliga, desliga Cacete, bicho Nossa 90% É, mano Aqui não passa não, hein Que atoleiro sinistro É isso Mano, aqui não passa não É, tive que passar no push-push É, meu brother Onde é que eu fui amarrar meu jag Caraca, bicho É, vamos ter que mexer na suspensão mesmo aqui pra... Pra dar bom, hein Vamos continuar aqui Eu acho que ali na frente a gente já sai na pista Caraca Caraca, mano É toleiro, hein Ó, mas o fusquinha é bom, cara Se fosse o... Covet Acho que não... Não passava aqui, não Não passava aqui, não Podia tá com um pneuzão de rali que fosse Não passava nem a pau O fusca, o problema dele é só a água, cara Se tivesse um snorkelzinho pra colocar nele Já salvava, tá ligado? Nem precisaria ir na suspensão Sem mentira Você viu que eu consegui chegar lá? Por uma cagada eu consegui chegar lá no negócio? Só não consegui sair Se ele não tivesse engolido água, eu tinha entregado É Eu tinha saído fora, né O motor dele é muito baixo ali, né Onde que ele pega o ar? Pois é Vamos passar ali na garagem primeiro? Bora Meu carro tá tudo empenado aqui O carro andando tá só o barulho de pneu, velho É, ele tá todo amassado Nossa, mano Os caras aqui mexendo nos carros Tá tudo bugado aqui O carro abandonado Ai Tá bem que tá na garagem Mas a gente perdeu muito Eu tô achando que o melhor é a gente ganhar dinheiro na cidade E partir pro off-road quando tiver grana, tá ligado? Porque aí a gente vem, pega o fusca mesmo Tuna ele todo Deixa ele sinistro E aí fica top, né? Eu acho que tem como fazer um fusquinha legal Será que não? Dá, dá Se tiver dinheiro Dá pra montar um projetinho da hora aqui Pois é A única coisa que vai faltar nele é a parada da água aí, né Mas aí a gente bota a suspensão lá na lua, né Pneuzão maior também dá pra colocar Maior do que esse Então é isso, né, cara Rolezão aí na terra Não deu muito bom Mas deu umas aventuras legais aí, né Conseguimos divertir um pouco Mano, eu comecei o episódio com... Na hora que eu entrei no servidor eu tinha 3 mil Já tô com 981 Tá certo que eu botei algumas coisas no carro Mas, mano, foi preju E a gente viu que não compensa, né Ficar andando com esses carros aqui Os carros da galera é tudo cabuloso Provavelmente eles pegaram a grana dos outros servidores E, velho, a gente vai fazer dessa maneira A gente vai jogar no outro servidor Andando na pista mesmo E depois, quando a gente tiver grana A gente monta um off-road legal Vou ficando por aqui O canal do Jubilão na descrição Vão lá assistir Que no próximo vídeo eu vou estar dando um rolê na cidade com ele, né Isso aí, galera Confere lá Vamos que vamos E esse próximo vídeo eu vou gravar agora Então, tamo junto É nóis E cola lá no canal do Jubilão E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí